Há um mês eu tinha comentado isso sobre o hat-trick, só que o PES deveria fazer vários tipos de animações, tipo o cara beijar a bola, o cara comemorar bastante com a bola, ou ter comemorações mais marrentas, sabe, enquanto ele pegasse a bola da partida, né, seria bem massa. O cara beijar a bola, o cara beijar a bola, e se liga nisso aí. Pois é, pessoal, no dia 6 de maio eu postei esse vídeo, e hoje, dia 25 de junho, veio a confirmação. Após o jogador marcar 3 gols, ele vai dar um beijo na pelota e levar ela para casa. Esperamos que tenha mais animações além dessa do Sturridge. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que em todos os vídeos eu pedia que a Konami adicionasse a personalização das câmeras online. Para quem não sabe, a gente não podia mexer nas configurações online, apenas offline. Tinha que jogar com as pré-definidas. É uma mudança pequena que chega em PES 2018, mas faz bastante a diferença. No PES 2018, o gramado também terá o desgaste. Isso já foi confirmado. E alguns jogadores poderão mexer o cabelo. Eu tinha falado em um vídeo que não, mas parece que a galera conseguiu capturar isso em game. Uma novidade bem bacana, que eu acredito que é só para a nova geração. E aí, gostaram dessas novidades? Para mais conteúdo de PES 2018, se inscrever e tamo junto. E aí, gostaram desse vídeo.